Fala Rizek, boa tarde, boa tarde PVC, Cazão e Lino, parece que sim Rizek, ontem mesmo na posse do Landinha eu brinquei com ele, eu falei, o próximo treinador do Flamengo vai falar português né presidente, ele falou não necessariamente, mas vai sim, está bem norteado em relação a isso, o Flamengo garante que viaja com alvo definido, alvos definidos, mas o Flamengo não dá tratamento de plano A, B, C ou D né, porque no caso de não dar certo um nome, pode desagradar outro, mas que vai falar português Gizek, com certeza vai falar. Apresente então os candidatos para a gente que estão aqui no telaço do Seleção, por favor. Ó, que nós apuramos até então, o CAE ontem inclusive publicou duas matérias, são esses aí mesmo, Paulo Souza, treinador da Polônia, agora no momento né, ele teve um início bom lá, mas está na repescagem ele foi contratado pelo Boniek, aquele craque da seleção polonesa, só que agora o presidente da seleção o presidente da federação polonesa é o César Gulesa, eu acho que eu falei certo, e ele, esse, a questão com o novo presidente foi o seguinte, eu conversava com um repórter polonês, até o meu chefe brincou comigo, o Cauê falou, pô Fred, onde é que você arrumou um amigo polonês? Mas uma vez eu fui fazer uma matéria sobre o Piekarski, que defendeu o Flamengo em 97, jogou no Atlético Paranaense, não sei se vocês relembram desse polonês? Aí eu conheci esse repórter, ele falou, Fred, o Paulo Souza, ele poupou o Lewandowski na partida contra a Hungria em 15 de novembro, isso deu um zum 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 lá, não ficou legal o fato dele ter poupado, não que a Polônia fosse se classificar em primeiro lugar na chave dela, não, ela ficaria em segundo lugar com a vitória ou não, mas poderia mudar a situação, acabou que pegou um adversário bem factível, que é a Rússia, fora de casa, que vai ser disputado em março, mas é um meia, jogou na Juventus, no Borussia Dortmund, um meia na época de jogador, né, agora um treinador ofensivo que agrada pelo estilo dele, jogava muito, PVC? Jogava muito, o campeão da Champions pela Juventus em 96 e pelo Dortmund em 97, ele era mais volante, ele era primeiro volante, segundo volante, mas era muito bom. Agora, o fato de ser ofensivo e tudo mais, agradou ao Flamengo, uma comissão robusta, que é um plano do Flamengo também, agradou bastante também, então ele tem um encontro marcado, o Caê noticiou isso junto com o André Hernandes, e passando para os outros portugueses, o Mister vai ter uma conversa com o Jorge Jesus, não tem jeito, é um cara que agrada demais, que todo mundo sabe da história dele dentro do Flamengo, a relação que ele tem com o Marcos Braz, vice de futebol, e com o Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, eles vão conversar com ele, isso é fato, até porque a base de negociação do Flamengo vai ser Lisboa. Ontem mesmo, durante a posse do Landim, o Braz deixou isso bem claro, ele falou, não, olha, nós temos toda uma estrutura aqui de conhecimento de pessoas, de hotéis, não que isso não tenha em outros países, mas o nosso centro de conversas e tudo mais vai ser em Lisboa, ele também deixou claro que vai transitar pela Europa, mas a porta de entrada é Lisboa, e vai ter essa conversa com o Mister, hoje teve o empresário do Cebolinha, o Márcio Cruz, fazendo críticas ao Mister, porque diz que ele está acabando com o futebol do Cebolinha, da maneira que ele vem escalando o ex-jogador do Grêmio, então, assim, é muito difícil, mas o Flamengo sempre tem esse carinho especial pelo Mister, o Mister sofreu muito recentemente com pressão lá em Portugal, então é um treinador que está sempre no radar do Flamengo, por ser um ídolo da torcida e ter ótimo relacionamento com grande parte desse elenco e com os dirigentes, e isso se estende ao Rodolfo Landim, que o citou ontem durante a posse também, falou que o Mister é uma pessoa super agradável. Vamos lá, vamos para o Carlos Carvalhal, Carlos Carvalhal, o Flamengo já havia tentado logo após a saída do Mister, ontem o Braz citou mais uma vez que o Carvalhal é um treinador que foi o alvo do Flamengo naquela ocasião, mas que um problema pessoal não permitiu que ele viesse, tem a questão da multa, ele tem uma multa cara, mas dirigir o Flamengo está dentro dos objetivos do Carlos Carvalhal, ele que tomou um sacode ontem, o time dele perdeu de 5x1 para o Boa Vista, tudo bem que ele não escalou o time principal, mas ele já havia sofrido uma goleada de 6x1 para o Benfica em novembro, e ontem o Braga foi goleado por 5x1 pelo Boa Vista, ele disse que foi a derrota mais dura que sofreu à frente do Braga, então também está no radar, é mais um treinador, e o Paulo Fonseca é o único deles que está livre no mercado, ele treinava a Roma recentemente, é um ex-zagueiro, também é muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo, mas os valores assustaram no momento, mas também não está descartado. O Flamengo vai para a Europa, vai ficar baseado em Lisboa, e vai ficar de olho nesse quarteto português. Eu acho muito difícil que o próximo treinador, rubro negro, não fale o português de Portugal. Bom, nenhum desses nomes, nem o Jorge Jesus, está na primeira prateleira dos treinadores do futebol europeu, e nem poderíamos contratar aqui gente da primeira prateleira. A primeira prateleira hoje é algo que o futebol brasileiro não poderia, com o qual o futebol brasileiro não poderia sonhar. Pergunta a você, Paulo Vinícius Coelho, são bons nomes? São boas opções? Você apostaria nesses nomes para um clube brasileiro, PVC? Eu acho todos bons técnicos, para lembrança de que os técnicos portugueses ganharam 74 títulos em 30 países diferentes no século XXI, fora de Portugal. Mas tem técnico ruim também lá em Portugal, né? Também tem técnico ruim também lá, né? Claro que tem. Mas eu acho que o problema central é que nenhum desses, tirando o Jorge Jesus, vai ter como premissa chegar e amassar o adversário jogando bonito todos os jogos como a torcida do Flamengo quer. Então o primeiro ponto é trazer a torcida para o realismo. Mas eu acho todos bons técnicos. Vamos aqui. O Paulo Fonseca, informação que eu tenho, ontem reuniu o staff dele na Itália. Eu não sei se pessoalmente ou virtualmente, mas ele conversou com o grupo deles, porque vazou de um membro da equipe técnica dele, que o Paulo Fonseca indica que o Flamengo quer que ele venha, mas que ele quer esperar a Inglaterra. Ele imagina que pode ter uma proposta de Inglaterra em um inverno, em janeiro. E aí, você pode olhar, proposta boa da Inglaterra, o que seria hoje? O Everton ganhou 3 dos últimos 10 jogos e o Leeds acabou de tomar 7x0 do Manchester City. São dois times importantes que não estão bem. Não estou dizendo que vai cair o Rafa Benítez do Everton e o Marcelo Bielsa do Leeds United, mas o Fonseca quer olhar o mercado inglês. Não descarta, mas ele prefere esperar a Inglaterra. E não tem multa. O Carvalhal tem uma multa de 2 milhões e meio de euros. O Paulo Fonseca recebia 250 mil euros por mês na Roma. Olha aqui, o Mourinho está em sexto lugar na Roma, com reforços. O Paulo Fonseca foi quinto lugar em uma temporada e foi sétimo lugar em outra temporada. O Paulo Fonseca é bom técnico, mas ele não vai amassar o adversário todo jogo. Não é ele. O Paulo Souza, a sinalização é que sim, ele larga a seleção da Polônia, antes da repescagem. A repescagem é em março contra a Rússia, na Rússia. Se ganhar da Rússia, vai pegar a Suécia ou a República Tcheca. O Paulo Souza, a sinalização é que ele pode sair da Polônia antes da repescagem. Foi um grande jogador, como eu disse. Como treinador, ele passou por cinco clubes em sete temporadas. O ápice dele foi, como técnico do Basel da Suíça, campeão suíço em 2015, naquela temporada na Champions, ele ficou em segundo lugar no grupo de Real Madrid e Liverpool. Eliminou o Liverpool da Champions. O Liverpool tinha Filipe Coutinho, Gerrard, Balotelli e Sterling. O Basel eliminou o Liverpool. Mas, ele foi sétimo lugar numa temporada na Fiorentina e quinto lugar na outra temporada na Fiorentina. Foi décimo segundo colocado no campeonato francês pelo Bordeaux. Também não é um técnico de amassar o adversário todo jogo. Então, se partir do realismo, todos têm sua qualidade. Melhor, na minha opinião, de todos. Quanto é o Jorge Jesus. Em segundo lugar, o Paulo Fonseca. E para amassar o adversário, você tem que ter um time para isso, né? E o Flamengo, embora o torcedor, como disse o PVC, espere ver o Flamengo amassando os adversários como em 2019, 2019 para alguns jogadores do atual elenco ficou no passado, né? O Felipe Luiz não é mais o mesmo jogador. O Isla não é o Rafinha de 2019. O Rodrigo Caio não consegue jogar mais com a frequência com que jogou em 2019. O Andréas Pereira, na minha opinião, não é o Gerson de 2019. Não tem Pablo Mari para empurrar a linha de zaga. Não tem Pablo Mari, embora tenha o Davi Luiz. O Everton Ribeiro não é nem sombra de um jogador que já foi. O Arrascaeta passou a maior parte da temporada lesionado. Então, também há de se colocar à mesa esses fatores. Nenhum técnico vai amassar adversário se não tiver um time para isso. Coloca o Guardiola dirigindo a Chapecoense. O Chapecoense não vai amassar adversário nenhum. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto